Meu nome é Roseli de Avelar, eu costumava fazer exames normalmente, inclusive aquele do toque, etc e tal, e durante um tempo, talvez uns dois, três anos, eu descuidei essas coisas da vida, o tempo passa rápido, a gente não percebe, e num dado momento eu percebi que minha mama estava com um formato diferente. Eu descobri a doença em maio do ano passado, e aí eu procurei um médico, no caso foi o doutor André, Perina, que foi indicado por uma pessoa da minha família, e pra minha sorte, ele é uma pessoa espetacular, e me acolheu de uma maneira fantástica, eu vim pra consulta com muito, muito medo, eu acho que isso, ninguém tem que ter vergonha de assumir, a gente fica com muito medo mesmo, mas ele me acolheu de uma forma fantástica, e me mandou fazer uma série de exames, fiz esses exames, fiz a biópsia, e acabou dando realmente um câncer de mama. Aqui eu comecei em junho do ano passado, ela durou até 21 de novembro, e eu costumo dizer que, realmente, pra mim foi uma surpresa, no sentido de que não foi um bicho de sete cabeças, às vezes as pessoas têm muito medo, falam, poxa, eu tive esse diagnóstico, e eu tô, é uma sentença de morte, e na verdade não é, a gente tem que viver um dia de cada vez, e não pode fugir da realidade, né, e por fim, em janeiro, eu fiz a cirurgia, cirurgia longa, e durou aproximadamente 12 horas, e aí o doutor Fábio Paganini fez a reconstrução. Ficou excelente, eu tô me sentindo super bem, é importante a gente fazer o acompanhamento, isso pra mim, esse depoimento, quando me convidaram pra fazê-lo, eu fiquei muito grata, porque, na verdade, não é só o meu caso, eu conheço muitas mulheres que passaram pelo mesmo problema, que estão ótimas há 5, 6, 10 anos, 15 anos, então, eu acho que a gente tem que, não pode se esconder atrás da doença, né, tem que ter coragem, tem que enfrentar, a vida caminha pra frente, né, a mente da gente tem que estar positiva, né, porque é assim que a gente consegue vencer os obstáculos na vida, certo? Convido todas as mulheres a fazerem periodicamente o exame na mama, o de toque, os outros exames que são pedidos pelos seus médicos, a mamografia, a ultrassom de mama, enfim, acompanharem sempre de perto, porque quanto antes você é diagnosticada, melhor são os resultados do tratamento. Então, essa é a minha contribuição pra essa campanha do Hospital Santa Paula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.